Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Pedrinho Pisadinha Passou pelo um baita perrengue no dia de ontem E acabou desabafando em suas redes sociais Mas antes de me olhar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho da banda Piseiro de Oz Que se chama Não Diz Que Acabou A banda Piseiro de Oz que é de São Paulo, cara Ela vem despontando nesses últimos dias E esse clipe dessa música, mais precisamente Saiu muito top, muito bem produzida É um piseiro romântico E assim, muito diferente do que nós estamos vendo no mercado na atualidade Eu gostei demais dessa música E por isso eu resolvi mostrar aqui pra vocês Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho da banda Piseiro de Oz Eu mesmo, particularmente, sendo sincero pra vocês Eu gostei demais dessa música Ela é muito romântica E eu gostaria muito de ver um feat entre a banda Piseiro de Oz e qualquer outro grande artista aí do meio do Piseiro Mas enfim, você que assistiu o trechinho desse clipe aí O que é que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários E só lembrando que o link está aqui na descrição pra você ir lá e assistir o clipe completo, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Pedrinho Pisadinha Ele que ficou estourado aí em todo o cenário nacional com a música Se Estou ao lado do cantor Bilo Piseiro O que acontece rapaziada? Ele ia fazer um show, se eu não me engano, muito bem agora na cidade de São João do Piauí Porém, a sua van deu problema, a sua tupique ali E aí, pra ele não ficar sem fazer o show Foi lá e pegou a van de um colega de empresa ali emprestado E essa van desse colega também foi lá e deu problema Ou seja, o que parece é que nesse dia aí Pedrinho Pisadinha estava em um baita de um azar Eu vou mostrar pra vocês aí o que foi que aconteceu Ele falando ali o que aconteceu e tudo mais Pra vocês ficarem cientes da situação Porque um caso como esse aí, eu acho que não acontece duas vezes na vida Tamo no pregos Tô ficando tupique agora Fala, fala minha galerinha Gente, aqui é o cantor Pedrinho Pisadinha Venho pro meu desse vídeo aqui Contar pra todos vocês que o show que seria realizado hoje Em São João do Piauí Não vai mais ser realizado Minha tupique deu problema Já foi no guincho A gente pegou a do parceiro da empresa, Lucas Barão E também deu problema O show vai ser adiado Peço desculpa a todos os fãs É tudo um tempo de Deus Sai me desculpando aí ao contratante Estamos aqui esperando pra gente retornar pra casa É um momento muito triste Mas Deus tá planejando tudo de bom pra todos nós Um abraço pra todos vocês Peço desculpa a todos os fãs Toda a galera que ia pro show E a todos os contratantes aí Que estão envolvidos nessa festa Vai dar tudo certo Amém? Galera, se fosse por mim Eu já tava aí Nessa cidade maravilhosa São João do Piauí No hotel Descansando Pra de noite A gente fazer o show Mas é tudo na vontade Do nosso pai Que tá lá em cima Então um beijão pra todos Valeu, gente Pois é, rapaziada Que situação tensa Essa de Pedrinho pisadinha, viu? Cê é doido? Meu, eu fiquei assim Como assim, velho? Duas vans quebrar Eu acho que esse show aí Acho que foi um livramento de Deus, velho Porque eu acho que se ele fosse fazer esse show aí Poderia acontecer até algo a mais, né? Porque o cara pega duas A tupique dele ali De fazer o show Aí ela pega do colega de trabalho ali E emprestaria as duas quebras Antes de chegar no local Com certeza aí Eu acho que não foi um azar E sim um livramento de Deus, viu? Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo rápido aí pra vocês aí Qualquer momento Posso estar atualizando Vocês aí Tudo que tá acontecendo No meio do pisilho, beleza? Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau